Depois desse curso avançado, que foram encontros semanais ao vivo com o professor e por via de aplicativos, de plataformas, meu conhecimento simplificou muito, tanto para o meu autotratamento, quanto o tratamento da minha irmã, das minhas duas sobrinhas e mais duas pacientes que eu estou abordando agora. Os resultados, eles são maravilhosos, tanto de capacidade de abertura da boca, a maior resistência na musculatura mastigatória, não há tanta fadiga mais, a relaxamento da cervical, dificilmente nós teríamos uma qualidade de aulas práticas como essas via online, porque presencialmente alguns professores, eles podem ter alguma objeção de que a gente possa gravar ou não e realmente fica difícil de visualizarmos de uma forma tão próxima, porque querendo ou não, cursos assim, gira em torno de uma plateia de 50 pessoas, 40, 50 pessoas e diante de um professor e uma pessoa que está sendo voluntária, a gente não consegue ter muita proximidade para visualizar a prática em si. De acordo com as aulas que foram ministradas pelo professor Hand, eu pude visualizar a dimensão do conhecimento desse profissional e a capacidade de ele transmitir para a gente de uma forma simples, eficaz, com embasamento científico, porque nada é em vão, e principalmente pela capacidade de ele aplicar com seus pacientes. Eu, como aluna e as minhas pacientes, eu estou tendo resultados fabulosos, fantásticos. Eu recomendo demais e podem confiar no professor, porque o curso é muito bom. Eu, como aluna e as minhas pacientes, eu estou tendo resultados fabulosos,